Tanto tempo faz que a gente transa E não se conversou Tanto vício, tanta fuga pra saber Se é amor Sei que você pensa que passa e vai Só transas Faz de conta que não se quer mais Que a transe tanto faz E quando se quer mais A gente diz bye-bye A gente quer mais Mas finge que satisfaz É moderno, é certo, sei que muitos querem Essa forma de amor Se chega perto é certo, sei paixão Mas também sem dor A gente pensa que isso passa e vai Só transas Faz de conta que não se ama mais Que a transe tanto faz E quando se quer mais A gente diz bye-bye A gente quer mais A gente quer mais E quando se quer mais E quando se quer mais A gente diz bye-bye A gente quer mais A gente quer mais Que satisfaz A capela estupiniquins E aí E aí E aí